Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor? Veio pra ouvir a voz de Deus? Então já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem fala ao teu coração neste exato momento. Então vai recebendo aí em nome de Jesus. Olha só o que diz a palavra de Deus. Lá em Mateus capítulo de número 3, versículo de número 12. Assim diz a palavra do Senhor para o meu e para o teu coração. Em sua mão tenha pá e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Aqui você vai entender que a palavra de Deus está nos falando que uma limpeza será feita. Mas o interessante é que aqui nós vamos perceber que essa limpeza ela vai acontecer, mas ela não vai acontecer por intermédio da mão humana. Quem vai entrar com limpeza na eira é Jesus. E aqui a palavra deixa bem claro. Em sua mão tem a pá. Em sua mão tem a ferramenta certa para fazer a limpeza dentro daquele lugar. Deixa eu falar uma coisa. Talvez uma das coisas que tem incomodado você nesse lugar é a sujeira. Talvez uma das coisas que tem te incomodado é contemplar a sujeira que está aí. Talvez você tenha visto uma sujeira se acumulando por intermédio da atitude de pessoas. Ou você tenha visto um inimigo lançando aquilo que não presta bem no meio da tua parentela. Ou você tenha contemplado alguém dando uma porta de legalidade para sujar o ambiente onde você está convivendo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não inquieta o teu coração não. Sabe por quê? Porque o teu Deus também é Deus de limpeza. E eu quero profetizar. Vai ter limpeza aí neste lugar. Quem já está entendendo a palavra declara. Já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Vai ter limpeza para a glória de Deus. Quantas vezes o inimigo ele quer nos fazer conviver com a sua sujeira. Traz, olha aqui, pessoas que não era para trazer. E essas pessoas acabam achando uma porta de legalidade dentro da nossa história. E ali permanecem. E olha aqui. E nós achamos que vamos ter que viver a vida inteira com isso. Não, mas não vamos. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de limpeza e eu quero profetizar. Deus está limpando aí neste lugar. Te prepara. Olha aqui. Muita coisa vai ser arrancada. Vai ser arrancada aí de dentro da tua casa, do meio da tua parentela. Sabe pessoas que pareciam que nunca iam sair aí dessa história? Pessoas que servem como pedra de tropeço. Pessoas que são grandes influenciadoras para o mal. Você está entendendo? Na vida de pessoas que você ama? Sabe aquela amizade que você sabe que é prejudicial dentro da tua casa? Pois é. Olha aqui. O Senhor, ele manda falar para você nesta hora. Te prepara porque vai ser arrancado. Te prepara porque vai ser tirado. Em nome do Senhor, Jesus vai ter limpeza dentro da história. Se você crê nessa palavra, declara. Eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra, Jesus. O inferno pensa que você vai ter que viver com a sujeira dele. Não vai. Porque o Senhor é quem faz limpeza. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente vê a sujeira, a gente quer ir lá e a gente quer limpar do nosso jeito. Não é verdade? No nosso tempo. Na nossa maneira. E quantas vezes nós, tentando fazer uma limpeza ao nosso redor, nós complicamos ainda mais a situação? Quantas vezes nós, entendendo que algo é prejudicial para alguém que nós amamos e nós queremos fazer essa limpeza naquela vida, naquele coração, naquela mente. E nós acabamos piorando a história. Sabe por quê? Porque a nossa ajuda não é aceita. E nós acabamos passando por uma pessoa ruim, por uma pessoa má. Não é verdade? Foi desse jeito com você? Deus está dizendo para ti, aquieta o teu coração, porque não é você que vai botar a mão ali. Aquieta o teu coração, porque não é você que vai fazer naquele lugar. Mas é o Senhor. Você está entendendo? Você está entendendo? É o Senhor que vai entrar com limpeza. Em nome do Senhor Jesus. E é para você, declara. É para mim esta palavra, Senhor. É para mim esta palavra, Jesus. Tem gente que está aqui ouvindo a palavra de Deus que nos últimos tempos tem se machucado, tem se magoado. É, as tuas mãos têm sido feridas porque você tem tentado fazer algo que não tem sido aceito. Olha aqui, porque a sujeira já acumulou tanto aí, as coisas estão tão complicadas que quanto mais você tenta ajudar, quanto mais você coloca a mão neste negócio, quanto mais você tenta fazer, mas as coisas se complicam. Não é desse jeito? Mas Deus, Ele fala para você, nesta hora, descansa o teu coração, aquieta aí a tua alma, porque as coisas não vão ficar desta forma, as coisas não vão ficar desta maneira. Vai ter limpeza, em nome do Senhor Jesus, vai ter limpeza. Aí dentro dessa história vai ter limpeza nesta casa, vai ter limpeza nesta vida. O inferno está tentando se aproveitar da fragilidade de alguém. É, alguém, olha, que ainda não tem a mesma visão que você, que não tem a mesma fé que você, não anda no mesmo espírito que você, mas está debaixo das tuas orações. Papai está dizendo, até naquela vida eu vou fazer limpeza, até naquele lugar eu vou tirar, devanamanablassoria. O inferno não vai dominar, o inferno não vai se apoderar, o inferno, olha aqui, não vai fazer com que isso se afogue na sua imundiça, não. Mas vai ter uma limpeza, em nome de Jesus, te prepara, te prepara, porque Deus está começando uma limpeza neste lugar. Declara aí nos comentários, o meu Deus vai fazer limpeza, o meu Deus vai fazer uma limpeza, o meu Deus vai fazer uma limpeza. Mas uma limpeza tão grande, tão grande que você vai levar a dizer, Deus, só o Senhor para fazer isso. Só o Senhor para tirar esse tipo de coisa. Só o Senhor, porque é impossível, tu sabe que é impossível. Você já tentou, você já se machucou, você já se feriu. A tua mão, olha aqui, está calejada de tanto que você já tentou e não conseguiu. Porque isto é coisa para Deus. Esta limpeza aí é mais do que uma limpeza física, é uma limpeza espiritual. Você está entendendo? E o que você tem que fazer é dobrar os teus joelhos e orar, e clamar, e suplicar. E o restante quem vai fazer é Deus, é a mão de Deus que vai operar. Eu quero profetizar em nome de Jesus, em nome de Jesus, que esse negócio aí vai ficar do jeitinho que o Senhor quer. Não do jeito que o diabo gosta, não. O inimigo, ele quer ver sujeira e imundícia, ele quer ver isso mesmo, a destruição. É isso que ele quer ver, mas o plano do inferno está caindo por terra. Tem uma limpeza chegando aí nessa história. Tem pessoas sendo alcançadas pela limpeza de Deus. E o que parecia que era impossível, vai acontecer. Você está entendendo? Olha o que Deus vai fazer é por amor de ti. Porque você tem orado, você tem clamado. E a mão de Deus vai lá operar. A mão de Deus vai lá fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, toma posse, recebe e entende que essa palavra é para a tua vida, é para o teu coração, é para você. Se você entende que Deus é quem vai fazer aí nessa história, em nome do Senhor Jesus, confirma aí nos comentários com o teu amém.